Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo falarei sobre os aspectos neurobiológicos de um transtorno de personalidade que, sobretudo, modifica consideravelmente o funcionamento cerebral de algumas pessoas, pela ausência do sentimento de empatia e de culpa, acometendo cerca de 1% de indivíduos no mundo diagnosticados com a chamada psicopatia. O brilhante livro de John Holson, intitulado de Você é um Psicopata, traz à tona questões como essas, que às vezes passam batidas, revelando que, de fato, praticamente 4% dos presidentes das grandes empresas multinacionais, apresentam traços contundentes também, presentes e evidentes em psicopatas. Desse modo, diferente do que pensamos, esse transtorno de personalidade, mesmo que raro, não se expressa apenas em homicidas ou assassinos em série, mas também ocorre, em certo grau, com indivíduos com quem convivemos de maneira bem próxima, em nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho ou até mesmo nos mais diversos ambientes que frequentamos. Inclusive, como descrito pelo próprio autor da obra mencionada, convivemos em uma sociedade que é direcionada e organizada para recompensar comportamentos manipulativos e dissimulados, que visam meramente a obtenção de interesses particulares, mesmo que para isso seja necessário ignorar e passar por cima completamente das necessidades alheias. Todavia, esses comportamentos baseados na dominação e na exploração do outro não surgem do nada. Eles possuem, em última instância, uma fundamentação absolutamente biológica. A grosso modo, um psicopata pode ser descrito, de forma abreviada e sucinta, como uma pessoa totalmente incapaz de amar. Um ser, sobretudo, sem traços de empatia e com extrema habilidade para a manipulação através de mentiras e das mais variadas estratégias persuasivas. O neurocientista americano James Fallon, considerado por muitos como o maior especialista no assunto, além de possuir o cargo de assessor no Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ainda é uma grande referência, sobretudo, na pesquisa de mentes de criminosos. O Dr. Fallon, em conjunto com alguns colaboradores, dedicou inúmeros anos de sua carreira no estudo e na realização de testes em penitenciárias para o diagnóstico da psicopatia, buscando compreender os padrões cerebrais por trás desse transtorno de personalidade. Contudo, os resultados obtidos, para a própria surpresa e espanto, revelaram que o cérebro dele não era na realidade significativamente diferente do cérebro dos presidiários diagnosticados com psicopatia. De fato, não acidentalmente, o Dr. Fallon possuía em sua família o histórico de sete parentes seus que já haviam cometido assassinatos, dentre eles a famosa assassina da Machadinha, que assassinou a sangue frio os seus próprios pais. Sendo assim, embora o fator genético para a psicopatia, sem dúvida, existe e seja real, contudo, essa predisposição não é imperativa e nem mesmo determinada necessitando de certos estímulos para ser desencadeada. Apesar disso, outra notável pesquisa realizada em Londres, no ano de 2012, demonstrou através de neuroimagens que o cérebro dos psicopatas possui sim uma diferença em especial. O córtex pré-frontal rostral anterior e os lobos temporais de pessoas com esse transtorno possuem uma espessura menor da massa cinzenta, explicando em partes a ausência dos sentimentos de culpa e empatia, característicos desse distúrbio. A boa notícia é que, segundo dados estatísticos, os comportamentos violentos e psicopáticos no mundo estão em franca decadência e apresentam uma forte tendência para uma diminuição gradual. E você, já imaginava que a espessura da massa cinzenta em certas áreas do cérebro poderia favorecer a psicopatia? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!